E aí Ufa, ainda bem que foi só um sonho Meu Deus, será que vai acontecer tudo de novo? Vou descer da cama, mas eu estou com medo de abrir o guarda-roupa. Oh, meu leu, será que eu abro ou não abro? Ah, eu vou abrir. Eu preciso muito de você. Como assim? Eu preciso me libertar. Eu sou uma nova pessoa. Só você pode me ajudar. Se for pra ajudar, eu ajudo. A gente vai conversar e tem sexta-noite. Tudo isso vai parar agora? Podemos. Então, você pode. Como você já deve ter percebido, somos gêmeos. Mas eu fui roubada e lá só me ensinaram coisas ruins. Você pode me ajudar porque eu fui enfeitiçada. Como eu faço isso? Você deverá me convencer a fazer três coisas boas. Mas só até amanhã à noite. Senão, o feitiço não vai terminar nunca. Muito bom. Já vou te dizer que não é fácil, mas eu preciso da sua ajuda. Nossa, então eu já vou pensar em alguma coisa. Tá, mas tem que ser rápida, garota. Ok, mas não precisa falar assim. A mamãe não pode saber que você está aqui. Eu não tenho um lugar pra dormir. Então você tem que prometer que vai ficar quietinha debaixo das cobertas. Prometo. Então vamos, eu vou te emprestar uma roupa. Toma esse casaco. Eu não gosto de rosas, que coisa mais brega. Nossa, garota, você é muito chata. Nem vou mais te ajudar. Por favor, me ajuda. E aí, galerinha. Vocês estão me gostando de uma velhinha? Deixe gostei. E se vocês acham que ela deve ser ajudada, sim ou não, coloque aí nos comentários. E deixe like, se inscreva no canal. E quem gosta muito me ajuda a conseguir um milhão que é o meu sonho. Se você ainda não é meu amiguinho, eu vou te ensinar como é que faz. Esse botão aqui. Inscrever. Se inscrever. Se inscrever. Depois ativa o sininho. É só isso, fácil, né? E tchau. Até o próximo vídeo.